Música Música Maior este mundo Maior que o universo Não há fronteiras pra esse amor O amor que aproxima criaturas E criatou um amor Que se fez homem pra salvar E assim o Deus eterno Criador de todo o céu O Deus que com suas mãos Tudo foi Desceu a este mundo E dar a sua vida um amor Maior que esse mundo Maior que o universo Não há fronteiras pra esse amor Um amor Santo Santo Um amor Que aproxima Minha altura Minha dor Um amor Que se fez homem Pra salvar ただ É É Minha dor Minha dor Amém.